Vamos falar com o Antônio Carmo também? Agora chegou a hora do meu querido Carmo. Sexta-feira, Carmo! Vai devagar, hein? Alô, meus amigos dos Donos da Bola. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. O sorriso de todo mundo nessa sexta-feira. Mostra, né? Sexta-feira é sempre um dia mais gostoso. Todo mundo trabalha com mais alegria. Claro, sábado está chegando o fim de semana também. Estamos aqui com o Carmo Pédia, dentro dos Donos da Bola, para a gente falar das coisas do futebol do Mantiqueira e do Futsal São José Itaubaté. Começando pelo Mantiqueira, você que é de Guará, que gosta do futebol, que quer apoiar o time da cidade, dê um pulo amanhã no Dario Rodrigues Leite. Três da tarde, o Mantiqueira recebe a equipe do Paulista de Jundiaí. Penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Bezinha, o Sub-23. O time do Mantiqueira vem de derrota. Duas derrotas seguidas para a Inter de Bebedouro, mas precisa ganhar amanhã, claro, para tentar ainda buscar a classificação. Depois de jogar amanhã, fará a última rodada fora contra o Ecos em Suzano. Está na briga. Se não der para entrar como segundo lugar no grupo, a briga é justamente contra o Paulista, porque a Inter de Bebedouro já está classificada, vai brigar por um índice técnico de terceiro lugar. Então, a vitória amanhã é fundamental. Vamos apoiar. Boa sorte aí para o time do Dado Oliveira, para o Mantiqueira e seus garotos. E no Futsal, a Liga Nacional prossegue, tem São José e tem Taubaté participando. Situações diferentes. O São José briga ali no meio da tabela, oitavo, nono lugar. São 24 clubes e vai ter uma parada duríssima. Vai jogar amanhã em Erechim contra o Atlântico, que perdeu ontem, perdeu quarta-feira para o Magnus. É um grande time, o time de Erechim, um time difícil de ser batido lá. São José vai ter uma pedreira, uma parada realmente federal. E já o Taubaté vai jogar segunda-feira, o segundo jogo que vai fazer no seu ginásio. Sede, dois, em casa. Ele já atuou lá, perdeu para o Blumenau, depois se recuperou ganhando fora de casa. Então, você, torcedor de Taubaté, do jeito que eu falei aqui de Guará, vamos apoiar o Futsal do Taubaté. A rapaziada merece estar numa batalha grande, já faz dois anos, disputando a Liga só fora de casa, porque não tinha o ginásio. Agora tem o ginásio, o jogo contra o time do Esporte Futuro, segunda-feira, é importantíssimo. Ao contrário do São José, que está numa faixa intermediária da tabela, o Taubaté está embaixo e precisa somar pontos para evitar o rebaixamento. Então, fica aqui o convite. Primeiro, para o torcedor de Guará apoiar o Mantiqueira amanhã. E depois, para o torcedor do Futsal Taubatéano e prestigiar a garotada, o time bom do Taubaté, na próxima segunda-feira na Liga Nacional. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Ótimo fim de semana, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.